Se tem duas coisas que a torcida do Atlético basicamente não aceita, uma é improvisação. Eu acho que desde a passagem do Diniz, o jogador tem que jogar na posição dele e ponto final. Acho que acabam perdendo algumas boas oportunidades de desfrutar de jogadores que poderiam ser recolocados ali em algumas situações. Mas tudo bem, na maioria das vezes o jogador se sente mais confortável em uma posição específica, na sua posição de origem. Estou com vocês. E a outra é poupar jogador. Eu não sei se os caras ficaram traumatizados com os discursos do Alto Ori. Eu não sei, não sei de onde partiu esse trauma por poupar jogador. Mas a gente vai precisar conversar sobre isso, já que o Atlético vem numa sequência muito pesada. E esse jogo contra o Bahia é uma possibilidade da gente ver um Atlético dando oportunidade para alguns jogadores que não vêm recebendo tantas chances assim, sabe? Porque eu acho que a última coisa que tem que acontecer é a gente levar em consideração poupar como algo negativo. Poupar a partir do momento que você tem elenco é algo super positivo. E o Atlético investiu o suficiente para você ter elenco para poupar. Porque o poupar não é, ai, estou tirando o melhor jogador do time de um jogo. É, estou preservando o melhor jogador do time ou um jogador importante para a funcionalidade da equipe para que esse jogador não jogue em um contexto que naturalmente a gente pode não precisar tanto dele e jogue em outro que a gente precise mais. E assim, me desculpa, mas o Atlético poupando ou não poupando ele tem condição de ir lá na Fonte Nova e fazer um bom jogo. No mínimo trazer um empate. E me desculpa, se a gente não poupar, a gente não vai se sustentar nas competições, a gente não vai se sustentar no terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. Não está legal ser terceiro lugar do Campeonato Brasileiro? Sabe? Então, no jogo contra o Bragantino, eu quero o Terain jogando bola. Sabe? No jogo contra o Bragantino, eu quero um Pedro Henrique Bem. No jogo contra o Bragantino, eu quero, porra, um coelho voando. No jogo contra o Bragantino, eu quero um Pablo jogando bola. Sabe? E esses caras, eles vêm em uma sequência muito pesada. Porque eles tinham um compromisso e eles se colocaram nessa situação. Esses jogadores, eles precisavam tirar o Atlético do buraco, que era a temporada 2022 do Atlético. Que era uma temporada muito aquém, tanto em resultado, quanto em desempenho. Eles estão correndo atrás de um prejuízo que eles mesmos causaram. Óbvio, causaram junto com o comando técnico da época, causaram junto com a diretoria. Mas eles têm responsabilidade dentro de tudo que foi gerado na temporada do Atlético. Tanto positivo, quanto negativo. Vocês vivem me chamando de passa-pano. Não sou. Eu acredito que o jogador de futebol, ele tem uma responsabilidade muito grande. Mas o jogador de futebol, ele não é máquina. O jogador de futebol ainda não é um ser humano com alguma mutação ali. O jogador de futebol, ele precisa descansar. Tem jogadores que vêm 11, 12 jogos de sequência. Então a gente vai debater aqui quais jogadores merecem descansar, quais jogadores merecem uma oportunidade. Beleza? Até me exaltei nesse início de vídeo. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, comentar aí quais jogadores vocês poupariam. E obviamente mandar um salve para os nossos patrocinadores. KTO, Evolução, Pisos e a United. Beleza? Essa discussão do poupar ou não poupar, eu acho que ela começa muito pelo Terence. O Terence é o principal jogador do Atlético na temporada e ninguém tem dúvida disso. Terence fez gol em Recopa, Terence fez gol em Clássico no Paranaense. Terence é o artilheiro do time na temporada, é o jogador que mais cria chance. Ah, Thiago, mas o Terence ele não vem jogando nada, vem sumindo do jogo. Quando você não está bem fisicamente, é natural que você tenha uma queda técnica. O Terence não é que ele não venha jogando nada. Se você pegar o nível de participação do Terence no jogo contra o Corinthians, no jogo contra o Santos, é um nível altíssimo, participando de gols, sendo fundamental ali para o Atlético. Mas cara, quando você tem um cara cansado, ele naturalmente vai render menos. E o Terence está cansado. Ah, o Terence está cansado porque não tem ninguém ali para substituir ele. Não. Sabe? O Marcos não está à disposição, que naturalmente era uma concorrência legal ali. Beleza. Você tem o Vitor Bueno. Se o Vitor Bueno, ele não é capaz de substituir um Terence nessas condições que o Terence vem jogando, por que o Vitor Bueno está no grupo? E eu acho que o Vitor Bueno é capaz. Eu, por exemplo, fui no jogo contra o América, contra o América Mineiro, e eu vi o Vitor Bueno jogando muito. Eu vi o Vitor Bueno jogando muito futebol. Sabe? Muito futebol mesmo. Então, assim, acho que pode ser uma peça que pode ajudar ali. Um cara de boa retenção de bola, boa distribuição, sabe? Chega bem na área, é um bom finalizador, tem boa capacidade técnica, joga bem na entrelinha. É um protagonista do elenco? Não. Mas é uma peça ali que pode entrar, vai ter alguns jogos que vão entrar mal, vai ter alguns jogos que vão entrar bem, está tudo certo. O Atlético, ele ainda tem o mérito que os desfalques do jogo contra o Coritiba, eles podem ser reforços para esse jogo contra o Bahia, já que minimamente já estão descansados. Então, você tem uma base ali de um Hugo Moura, sabe? Que é um volante que dá uma pegada no seu meio campo, deixa o seu meio campo extremamente competitivo. O Hugo é esse cara de morder, de incomodar com a bola, tem seus problemas, mas na proteção de área, sendo esse camisa 5, eu acho o Hugo muito bom. Você pode ter um Christian que está nesse processo voltando de lesão, até para o Christian pegar ritmo pensando no jogo contra o Bragantino. E é uma dupla que se complementa muito bem, né? A gente sabe toda a importância que o Christian tem para todos os setores do campo, é um jogador dinâmico, é um jogador de distribuição, tira da pressão, qualifica a saída de bola. É o camisa 8 e o camisa 5. Então, assim, é bem complementar. Você tem o retorno do Abner, que também estava suspenso contra o Coritiba. Então, é um cara que tem uma boa chegada, é um cara que tem um bom passe, vai qualificar a saída de bola, vai fazer com que a bola fique mais com o Atlético, ter uma boa retenção ali, sabe? Então, você já tem uma base para dar uma sustentação. Mas você pode escolher um jogador ou outro. Na zaga, você vê quem está melhor fisicamente. Outro dia, contra o Fortaleza, o Pedro Henrique foi poupado. Então, pensa em Pedro Henrique e Matheus Felipe, sabe? Dá uma chance para o Matheus. Matheus é um moleque talentoso. Matheus é um moleque que sempre que joga, joga a sério. Não dá brecha para o rival. Compro muito barulho do Matheus Felipe jogando. Ah, o ataque do Bahia é um dos melhores ataques da Série B, jogando na Fortinova é rápido. O Matheus é um zagueiro rápido, junto com o Pedro Henrique é uma zaga rápida, sabe? Então, você já tem uma zaga ali que é capaz de jogar um jogo desse tamanho. Na lateral direita, não tem ninguém. Porque o Orejola não pode jogar, mantém o Kelvin, mantém o Bento no gol, sabe? Aí, do meio para frente. Pô, eu pouparia geral do meio para frente, mano. Geral, geral, geral. Dá para sentir esse ataque do Atlético mais desgastado. Eu olharia, assim, para a piazada. Eu olharia para as opções que eu não venho entrando tanto e falaria Cara, é o momento de vocês, mano. Na frente, pô. Dá uma chance para o Babi, mano. Pensa no Romo. O Vitor Roque não pode jogar, infelizmente. Mas, pô, você tem dois jogadores ali bem do perfil, Filipão. Dois jogadores de retenção de bola, de segurar a bola, sabe? Jogadores altos que podem ajudar até mesmo numa bola aérea, quem sabe? Tanto ofensiva quanto defensiva. Pô, o Babi voltando de lesão, tudo o que ele quer é começar um jogo, mano. Sentir o jogo. Quando o Babi entra, o jogo já está rolando, o ritmo é diferente, sabe? O Romo, pô, está precisando daquela chance, daquele gol para deslanchar no principal. Pô, não dá para poupar o Pablo. Pô, pelo menos botar esses caras no segundo tempo, mano. São caras mais experientes, caras capazes de segurar a bola, sabe? E aí você pensa pelos lados do campo. Cara, já tem o Pedro Rocha lá, não quer jogar o Campeonato Brasileiro, não quer fazer sete jogos. Show de bola, entenda o jogador. Ele tem que pensar na carreira dele também. Mas, pô, o Pedro Rocha já é uma opção, sabe? Jogador experiente, jogador que, pô, se o Pedro Rocha hoje vai para o Bahia, é festa, é carnaval em Salvador, tá? Carnaval em Salvador. Então é uma opção ali. Aí você, pô, pode pensar num mercado, num Emerson. Cara, olha que legal seria esse jogo contra o Bahia, se, pô, 60 minutos de Emerson e 30 minutos de Cuidro. Acabei de ver Palmeiras e São Paulo aqui, Gabriel Verão, cara, jogando com os adultos, jogando muita bola. A gente não vai ver esses moleques amadurecendo se eles não estiverem na zona de confronto, um Emerson, um mercado, sabe? Aí, pô, enfim. Essa gestão de grupo do Filipão, eu acho que ele sabe fazer melhor que qualquer um, né? Não tô questionando isso, mas eu gostaria de ver um Atlético num ritmo mais intenso contra o Bragantino e oportunidades sendo dadas pra esse jogo contra o Bahia. Por quê? Cara, apertou o jogo contra o Bahia. Bahia abriu o placar 1x0. Cara, Cittadini, vai pro jogo. Pablo, vai pro jogo. Cirino, vai pro jogo. Você já traz experiência, você já traz jogadores que vão inspirar a partida. Aí, beleza, 1x0. Cara, vira na arena. Dá pra virar na arena. Você vai ter uma oportunidade. Jogo contra o Bragantino, não. Se a gente somar mais três pontos, é manutenção no G4. O Campeonato Brasileiro, ele precisa começar a ser valorizado pelo Atlético. Palmeiras, Corinthians, vão ter os desafios deles ali. E é Atlético e Bragantino. E depois é Atlético e Palmeiras. Imagina se a gente chega ali no bolo contra o Palmeiras. Chega com a confiança toda no Allianz Parque. Imagina que legal vai ser esse jogo. Sabe, rapaziada? Então, assim, respondendo. É hora de poupar? É sim, é hora de poupar.